2023 começou com uma semana trágica e repleta de notícias terríveis pro mundo do MMA em sequência. Na verdade, essa tendência já vem desde o fim do ano passado. Entre essas notícias, a que mais monopolizou o noticiário foi a divulgação de um vídeo pelo site americano de fofocas TMZ em que Dana White aparece com a sua esposa, Anne White, no Réveillon, na cidade de Cabo San Lucas, no México. Os dois têm um desentendimento, ele puxa ela pelo braço, leva um tapa na cara e revida com dois logo em sequência. Sobre o assunto em si, nem tem muito o que acrescentar. O Renato foi extremamente feliz numa resenha que fez aqui no canal, até disse algo que eu concordo muito. A gente não precisa vir aqui fazer um vídeo pra falar com todo mundo que não se bate em mulher. É uma diferença muito clara entre entender e explicar algo, talvez a bebida, o calor do momento, pra justificar bater na mãe dos seus filhos. Por isso mesmo eu resolvi fazer uma parte 2 desse vídeo, pra falar do que vem depois, dos desdobramentos possíveis pra essa história do Dana White e também os possíveis cenários que a gente pode ter decorrentes disso. Deixa eu começar dizendo que a impressão da opinião pública nos Estados Unidos, e quando eu digo opinião pública eu tô falando daquele discurso um pouco mais organizado, mais coeso, e não uma pessoa defendendo aqui ou outra falando ali individualmente, é de que ficou barato pro careca. Dana deu aquela declaração se justificando a TMZ, que foi justamente quem tinha divulgado o vídeo inicialmente, e desde então não tocou mais no assunto, não se falou mais, seguiu normalmente, inclusive até a ideia de que ele, quem sabe, poderia ser retirado do posto da presidência do UFC, foi perdendo força ao longo dos dias. Por parte da WMI-IMG, a empresa que é proprietária do UFC hoje em dia, parece ter havido uma preocupação inicial por conta da queda das ações inicialmente, mas depois que isso se estabilizou de alguma forma, acabou ficando de lado. Uma pressão por parte da Disney e ESPN, que poderia ser esperada também, afinal de contas é o maior parceiro comercial do UFC com direitos de transmissão, tanto dos pay-per-views quanto dos eventos da série Fight Night, também não veio, pelo menos não da forma como se imaginava. Pra se entender essa esfera de influência da ESPN, não custa lembrar que no início da pandemia do novo coronavírus, ali no início de 2020, o UFC chegou a cogitar pra driblar as restrições impostas pelo governo americano, fazer eventos em terras indígenas. E a ESPN ao ouvir a história, rapidinho foi lá e cortou pela raiz. Aliás, falando de ESPN, o comentarista Jeff Weyham, que é um dos comentaristas de esportes de combate do canal, usou as suas redes sociais, mais especificamente o seu Twitter recentemente, pra poder dizer que eles haviam sido instruídos a não falar sobre o assunto publicamente, pra não criar esse caldeirão de informações, principalmente nas redes sociais. Mas que a despeito disso, ele queria que as pessoas soubessem que nem todo mundo na empresa concordava com o que aconteceu. Logo em seguida, o Jeff se retratou e disse que não houve censura por parte da direção da ESPN. O que houve foi um acordo entre as partes, os próprios jornalistas que trabalham na redação, as equipes, as chefias, chegaram num consenso de que como se trata de um parceiro da empresa comercial, o melhor a fazer seria não alimentar a discussão e deixar apenas o setor de reportagem noticioso falar sobre o assunto. Isso, inclusive, pode ter um pouco a ver com a natureza da relação entre ESPN e UFC. Ao contrário dos outros produtos que a ESPN transmite, como a NFL, o College Football e tantos outros esportes que eles transmitem nos Estados Unidos, eles não geram o sinal e não fazem o produto, não mandam a equipe própria. É o UFC que tem o controle total do conteúdo e a ESPN basicamente só retransmite. Por exemplo, no próximo evento, dia 14 de janeiro, que marca o retorno do UFC, se a equipe, a direção local falar ninguém cita o nome do Dana White por seis horas de transmissão, a ESPN não tem a menor ingerência sobre isso. Entre os negócios mesmo, o que ficou mais a perigo foi o Power Slap, aquela liga de tapa na cara que já estava até com estreia marcada para o canal a cabo americano TBS, que é do grupo Warner Media Discovery. Muitos veículos especializados em esportes e negócios esportivos chegaram a divulgar, inclusive, que o acordo seria desfeito, que a Power Slap ia morrer antes mesmo de nascer. No final das contas, a decisão da TBS foi de tirar todos os comerciais do ar, não fazer menção do programa mais na sua grade e adiar o lançamento em uma semana, mas sem qualquer tipo de publicidade. E eu sei que até o momento pode estar dando a impressão de que realmente não houve maiores repercussões, vai ser tudo varrido para debaixo do tapete, e nada vai acontecer. Mas, pessoalmente, eu acredito que há sim repercussões para o Dana White, embora não tenhamos chegado às últimas consequências, o mar não está para peixe, para o careca, não. Primeiro, por uma questão até lógica, o Dana White é muito combativo, ele não é do tipo que faz questão de fazer amigos ou agradar as pessoas. E esse comportamento funciona muito bem quando você está colecionando vitórias, mas é o primeiro sinal de fraqueza, se prepare, porque todos os inimigos colecionados vão partir para o ataque. Nomes importantes do MMA que estão na lista negra do Dana White, como o jornalista canadense Ariel Hulani ou o americano Luke Thomas, além de outras figuras importantes e com grande audiência ligadas ao esporte, como Chris Seborg e Brandon Schob, não têm poupado o White nos seus mais recentes comentários. E, claro, vão fazer o possível para sempre lembrar desse episódio. O jornal The New York Times fez um editorial inteiro falando sobre o episódio e também teve um tom crítico com relação à cobertura e à recepção, principalmente por parte da imprensa. Eles também aproveitaram para citar ligações do UFC com aquele escândalo de apostas que aconteceu recentemente e também com o Checheno Hansen-Kadirov dentro do mesmo texto. O Ariel Hulani, que eu citei anteriormente, inclusive, disse que conversou com diversas mulheres atualmente no elenco do UFC e que descontentamento é geral. Elas não se manifestam publicamente, talvez por medo de retaliação, mas que o desconforto não pode ser escondido. E esse é o segundo ponto, porque esse prejuízo não pode ser esquecido ou recuperado imediatamente assim. É claro que há uma diferença objetiva entre o episódio em que o Dana White esteve envolvido e os casos do Luiz Penha ou do Greg Hardy, por exemplo. Mas vocês conseguem imaginar como seria a reação ou o que aconteceria em uma hipotética futura vez em que um lutador do UFC acabar preso por violência doméstica? E o fato de Dana White não dar o exemplo, não ter uma punição formal também não ajuda muito. Porque tão logo o código de conduta dos atletas for aplicado, a opinião pública vai cair de pau. E não dá pra dizer que é tão sem motivo assim. Até mesmo os caras mais próximos estão um pouco desconfortáveis. O Stephen Smith, comentarista da ESPN, fez um discurso cheio de dedos no seu programa First Take e não conseguiu esconder o desconforto com a situação. Ele chegou a pedir que o dirigente recebesse uma punição equivalente ao que o atleta sofreria na mesma situação. O Kevin Iow, jornalista do Yahoo Sports e um dos mais próximos de Dana White, chegou a sugerir que Dana deveria sair temporariamente do UFC, se afastar e passar por uma reabilitação, algo do tipo, pra tentar resgatar um pouco da imagem. Olha só, esses são dois caras que tão olhando pra situação com viés claramente pró-Dana White, favorável, positivo em relação ao dirigente. E ainda assim, essas foram as melhores soluções que eles conseguiram encontrar. A grande verdade é que não tem saída fácil aí. Não tem como passar uma borracha ou simplesmente esperar e deixar que as pessoas esqueçam. Até porque, no caso do Dana White especificamente, sempre vai ter gente disposta a lembrar. E isso por si só já deixa o dirigente numa posição bem desconfortável. Pra alguém que vive de exercer influência sobre os outros, perder respeito, autoridade e, principalmente, poder de barganha, crédito na praça, não é nada legal. E mesmo que não seja hoje ou no futuro próximo, pode ter certeza que esse cenário de ver que o rei está nu, que essa figura poderosa está fragilizada, já fez criar na cabeça de muita gente de alto escalão uma ideia de como poderia ser um UFC sem Dana White. Algo que até algumas semanas atrás parecia inimaginável. E uma vez que o gênio sai da lâmpada, não dá pra colocar ele lá dentro de novo. Uma negociação não muito boa no futuro, um projeto que não for tão bem sucedido, uma nova polêmica extra-profissional e essa ideia volta, dessa vez ainda mais maturada. Eu, particularmente, acredito que o UFC está preparando o Hunter Campbell para, em algum momento, obviamente, não necessariamente agora, não necessariamente no futuro breve, assumir essa posição do Dana White. Que seja só na parte prática. Talvez o promotor, a cara da organização, possa ser outra pessoa. No passado era o Dave Scholler, aquele que ficou no meio da briga entre o John Jones e o Cormier, que era apontado como sucessor natural do Dana White. Mas ele deixou o UFC para ir trabalhar no Philadelphia 76ers há alguns anos e, desde então, essa história de novo o Dana White perdeu bastante força. Não dá pra gente ter certeza de como seria. Talvez o UFC já está tão solidificado e é um monopólio tão grande no mercado de MMA que qualquer um que não atrapalhe já seja o suficiente para garantir o sucesso da organização. Ou não. Talvez a personalidade do Dana White, essa forma dele de conduzir os negócios e a figura dele mesmo seja fundamental. O UFC não funcione sem ele de forma alguma. Isso não dá pra gente saber. O que dá pra ter certeza é que já tem muito mais gente pensando nessa possibilidade do que antes. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Eu fui fazendo esse caminho todo pra chegar nesse cenário de futuro. Como é que seria um UFC sem o Dana White? E, claro, você tem muita coisa ao longo do texto, mas queria saber de vocês principalmente isso. Qual é o futuro do UFC pós-Dana White? Não importa quando isso vai acontecer, mas como vocês veem um UFC sem o Dana White? Digam aqui nos comentários. Se você puder também dar um like nesse vídeo, vai ajudar bastante se inscrever, ativar o sininho, tudo isso. Principalmente nesse momento pós-strikes. A gente ainda tem um período de 60 dias até esses strikes vencerem. É muito importante pro sexto round o engajamento, o like, porque isso ajuda a gente a recuperar os números, as métricas que a gente tinha antes disso. Realmente, se você notar, os números já não estão tão iguais. Era antigamente, nessa hora. A gente conta mesmo com o apoio de vocês. Muito obrigado. Sei que muita gente tá fazendo questão de ajudar. Isso é muito bacana. Valeu. Se quiser ajudar ainda mais, tem como virar membro do canal. Basta clicar no botão azul que fica aqui embaixo e você vai se tornar membro do sexto round. Membro wrestler. Olá, American. Vai concorrer a prêmios, participar de conteúdo exclusivo. Tem uma live todo mês. Inclusive, esse mês vai rolar na semana que vem. Muito bacana. E eu vou aproveitar o embalo. Eu vou deixar a última resenha do canal e aqui em cima, que foi minha, inclusive. Acho que é uma das poucas vezes que eu faço isso. Deixar o link sempre pra uma resenha do Renato. Hoje eu tô deixando o link pra minha própria resenha em que eu falei sobre a despedida, a saída de Francisco Trinaldo, o Massaranduba, do UFC. E como isso encerra uma era que marcou época no MMA no Brasil. Beleza? Valeu. Um abraço. E até mais.